Garou conseguiu de alguma forma neutralizar o Saitama e agora parte pra cima dos heróis que ainda estão de pé para mostrar para Tareu que ninguém que carrega a figura heróica pode ajudar o garoto com nada neste momento. E a treta promete. De um lado, Garou coloca todos os poderes que recebeu de God e Silver Fang em prática. Do outro, os heróis de classe C, B, A e S tentarão lhe parar. Do outro, os heróis de classe C, B, A e Saitama e Silver Fang em prática. Vamos aqui tentar prever o que pode acontecer nessa batalha entre Garou versus todos os heróis restantes. Vamos ver o que o Garou vai aprontar para cima deles logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa interessante para a gente falar, para a gente comentar aqui sobre One Punch Man ainda. Vamos lá, a gente viu que no capítulo 64 e também no capítulo 65, o capítulo 64 atualizado e também no capítulo 65, o Garou mostra uma força inacreditável com seu modo assimilação cósmica. Meio que assimilando os poderes de God e ao mesmo tempo no capítulo 65, ele explica que se não fossem os ensinamentos do Silver Fang, ele não teria conseguido aprimorar esses poderes. Ele não teria conseguido pegar para si esses poderes, o que faz realmente ele ser grato tanto pelo Silver Fang quanto também pelo God. A gente já consegue ver que o Garou tem essas modificações, essas diferenças, porque ele já tem demonstrando ali uma certa gratidão por esse nível de poder. Agora, ele consegue manipular ali os movimentos, ele consegue copiar os movimentos e manipulá-los e gerar até mesmo explosões de raios gamas. Então, a gente observa que ele consegue copiar movimentos na natureza. Então, ele conseguiu copiar ali a explosão de raios gamas, uma última explosão de uma estrela, quando ela está prestes a se tornar um buraco negro. E a gente consegue ver toda essa movimentação, ele explode, vira um buraco negro e aí ele suga o Saitama. De alguma forma, não mostra para nós onde o Saitama foi parar ou coisa do tipo. Provavelmente, o Saitama vai abrir ali a dimensão, vai sair de lá e como se fosse terça-feira para ele em relação ali ao buraco negro. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu ver que o Garou também tem a capacidade de copiar os movimentos ali das pessoas. Como ele conseguiu copiar ali o soco simples do personagem, como ele conseguiu copiar o soco simples ali do Saitama. E somente ali com o poder de copiar os movimentos dos heróis, o Garou deve conseguir varrer cada um dos heróis que ainda está de pé. Cada um dos heróis que não fugiram no final do capítulo e que ficaram para trás para lutar contra ele. Este poder vai bastar para que o Garou consiga bater de frente com todos os heróis de classe C, B, A e S. E eu achei interessante esse poder de copiar para o personagem, porque isso vai ser fundamental para o Garou mostrar ali para o Tareu que seu ponto de vista está certo. Não existe nada no mundo de One Punch Man que qualquer personagem faça que o Garou não consiga fazer. Tudo ali que é aplicado no universo de One Punch Man, o Garou consegue fazer, como foi visto no capítulo 65, até o soco simples do Saitama. Claro né gente, o Saitama ali se segurando, limitando a sua força, pode ser copiado através dos movimentos ali do Garou. Igualando a força do Saitama que estava sendo segurado. Estou afirmando isso mais uma vez, porque senão vai brotar a gente nos comentários e vai falar Ah, então você quer dizer que o Garou conseguiu comparar os poderes do Saitama? Não, não estou dizendo isso. Estou falando que o Garou comparou os poderes, está ali equilibrado os poderes do Saitama com ele se segurando. Isso, sei lá, não deve ser nem 5%, 10% do poder do Saitama. Mas o que eu quero reforçar aqui é que todos os heróis, todos os heróis podem fazer coisas e o Garou pode fazer essas coisas também. Ou seja, tudo que o Flash Flash, Metal Bat, Silver Fang, Pig God, Mask, tudo que esses heróis podem fazer, o Garou consegue fazer e fazer ainda melhor. Ele apenas diz isso na batalha contra o Saitama no capítulo 65, que por mais que sabemos que uma cópia seja inferior ao original, a técnica dele na qual ele aprendeu com o Silver Fang faz ele aprimorar as técnicas copiadas. E assim ele consegue superar até mesmo os golpes originais. Quando você pega algo, copia esse algo e aprimora, por mais que ele seja uma cópia, uma inspiração, aquilo passa a ser algo melhor. Não é que seja uma cópia que significa que é inferior. A partir do momento que você pega essa cópia e você aprimora ela, como o Garou promete pra nós no capítulo 65, provavelmente ele consegue superar os poderes ou ele vai conseguir superar os poderes dos heróis. Isso que coloca o Garou na frente dos demais heróis e colocará terror nas esperanças que o caçador não seja parado. Quando todos os heróis foram derrotados, Saitama deve surgir para mostrar a Garou a verdadeira essência de um herói e mostrando para o caçador que Tareu nunca havia perdido as esperanças nele. Garou então dará pra nós nos próximos capítulos uma surra bem dada ali nesses heróis com o ego completamente inflado. Mas eles não vão apanhar apenas nos golpes, mas também na moral. E essa é a parte mais importante. Essa é a parte mais importante da batalha do Garou versus os heróis. Eles não vão apanhar apenas ali de uma forma física, porque a batalha física, o conceito realmente de lutas, elas acabam sendo recuperadas. O seu corpo pode voltar ao normal, mas as palavras ditas, o jeito que você apanha de uma forma moralmente, é isso que vai ficar cravado nos corações dos heróis. Afinal, por mais distorcido sejam as razões do Garou, seu mal absoluto ainda é o paralelo com a paz mundial, como o Saitama havia narrado para nós alguns capítulos atrás. Enquanto muitos heróis buscam grana, fama, reconhecimento em salvar as pessoas, mulheres, dinheiros, um vilão busca dar uma vida melhor para todo mundo. Com essa essência do mal absoluto, o Saitama conseguiu chegar que é o mesmo paralelo com a paz mundial. Um lugar onde ele vai reinar sobre tudo e impedir com que os mais fortes acabam sobressaindo sobre os mais fracos. Essa é a forma como o Garou enxerga o mundo. E ao invés dos heróis aplicarem suas forças para isso, eles estavam apenas perdendo tempo com coisas fúteis. Garou jogará na cara de todos eles que eles não são heróis só por serem mais fracos do que ele, mas sim porque moralmente nunca assumiram essa figura perante a sociedade. E aí 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 E aí